Olá irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos, hoje é domingo dia 14 de março, reflexão do evangelho que está em João capítulo 3 versículos 14 a 21 Versículo 16, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna Muitas pessoas perguntam, por que Jesus teve que morrer? Irmãos, na morte de Jesus na cruz, ele tomou sobre si, ele levou sobre si todas as enfermidades da humanidade, todo o pecado, toda a culpa do pecado da humanidade, Jesus levou sobre ele no madeiro E ali na morte e ressurreição de Jesus, ele nos dá a possibilidade de uma vida nova, a humanidade E aquele que crê, que é batizado, será salvo, é o que vai dizer aqui, quem não crê já está condenado No nosso batismo, irmãos, nós também morremos com Jesus ali, como Jesus morreu, nós no nosso batismo, como somos imergidos, imersos ali na água Nós morremos para a vida velha, para o pecado ali, nós somos lavados da mancha do pecado original E quando somos levantados, nós ressuscitamos com Jesus e ressuscitamos para uma vida nova, uma vida de santidade ao qual somos vocacionados Versículo 17, vai dizer, de fato Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele Então veja bem, Jesus não veio para condenar a primeira vinda de Jesus, ele veio como Redentor, para redimir a humanidade E aí ele vem e nos ensina, nos faz enxergar a nossa vida, os nossos pecados e a necessidade da conversão E para isso nós temos ali os evangelhos, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João Ali vão falar da vida pública de Jesus e todos os seus ensinamentos, ali é o caminho, a direção que nós temos para seguir, para ter essa mudança de vida Então Jesus veio como Redentor, a segunda vinda de Jesus será diferente, ele virá como juiz, virá para julgar Aí não teremos mais a quem recorrer, por isso esse é o tempo da nossa conversão Versículo 18, vai nos trazer a palavra, quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado porque não acreditou no filho Então a nossa salvação, o caminho da nossa salvação é Jesus Cristo, ele que nos leva ao Pai e ao salvação Aí vai dizer, olha, versículo 19, o julgamento é esse, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz Porque as suas ações eram más Veja bem, quem está vivendo no pecado, ele não se aproxima da luz, a luz é Jesus, a luz é a verdade, a luz é Cristo E aquele que está entorpecido pelo pecado, ele não se aproxima da luz, porque a luz denuncia aquilo que está sujo Eu vou dar um exemplo, se você vai para uma festa e chegando na festa, alguém derruba lá um copo de Coca-Cola lá no seu vestido, na sua roupa E você não tem mais como trocar, não tem mais como voltar, não tem mais como sair dali O que a pessoa vai procurar fazer? Vai procurar ficar no lugar menos iluminado, para que não apareça a sujeira da sua roupa Assim é aquele que está no pecado Quem está no pecado não se aproxima da luz, não se aproxima de Jesus, a tendência de quem está vivendo entorpecido pelo pecado, vivendo ali na vida de prazeres A tendência dessa pessoa é se afastar cada vez mais da presença de Deus Por quê? Porque entrando numa missa, num grupo de oração, ele vai ouvir uma pregação que vai denunciar o seu pecado E aquele que não quer sair daquela vida, não quer deixar aquele prazer, ele vai cada vez mais se afastar da onde se anuncia essa verdade Então, quer dizer, os homens preferiram a treva do que a luz, quer dizer, por isso Jesus foi crucificado E aí dando sequência aqui, versículos 20 e 21 É o que eu acabei de explicar aqui, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz Para que suas ações não sejam denunciadas Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz para que se manifeste as suas ações, que suas ações são realizadas Irmãos, esse evangelho vai nos mostrar o seguinte Nós devemos fazer uma escolha Ou eu caminho na luz, ou eu caminho nas trevas Nós sabemos que caminhando nas trevas, sem enxergar nada Quem caminha no breu, na escuridão Ele pode tropeçar em alguma pedra, ele pode pisar em algum prego Ele pode cair em algum abismo É isso que as trevas nos levam A treva vai levar a pessoa a caminhar sem enxergar Até que ela caia no abismo, no abismo dos infernos Agora a luz, com a luz, com a claridade Nós enxergamos o caminho que nós andamos Nós enxergamos onde nós temos que passar E nós enxergamos as setas Como que nós vamos para qualquer lugar do destino que nós temos que chegar Nós vamos acompanhando as placas de sinalização E até isso a igreja nos deixa A vida dos santos, a Virgem Maria Que com seu exemplo de vida São setas que nos indicam o caminho a chegar O caminho do céu São setas que nos apontam para Jesus Que nos apontam para Deus, para onde nós devemos ir Então, a escolha é nossa, irmãos Treva ou escuridão? Quem está nas trevas e caminhar nas trevas Vai cair no abismo, já está condenado Procuremos a luz Quanto mais nos aproximamos da luz Mais nós enxergamos os nossos pecados E onde nós temos que mudar Então, devemos cada vez mais buscar essa comunhão Essa intimidade Está mais próximo da luz Quanto mais tempo pudermos Mais próximos da luz Para que possamos enxergar Então, nós vamos enxergando as sujeiras grandes Vamos confessando, nos arrependendo Vamos sendo lavados E depois nós passamos a enxergar as pequenas também Para que nós possamos trilhar um caminho de santidade Ao qual somos vocacionados Um santo e abençoado domingo a você Uma semana abençoada a toda a sua família Deus abençoe você Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém